O alerta na calada da noite O aviso de sangue Que poderiam ser resgatados E protegidos de todo o mal Mas a lua me seduceu Todo o meu sangue Me fez ganhar esperanças Em vocês ocultas estou em medo O que eu mais tenho Esperança em vez da noite Me tornei o seu arte inimigo O alerta na calada da noite O aviso de sangue Mas a lua me seduceu Todo o meu sangue Me fez ganhar esperanças Em forças ocultas Estou em medo O tempo mais leve Sinto prazer nesta adoração Eu me sinto liberto em suas mãos Porque as correntes Porque as correntes Prendem provar a mim mesmo E infestão E infestão negra E zombar Os meus sentimentos Desencaranic Os meus sentimentos E motivos Os meus sentimentos Em veredas Sinto prazer nesta adoração Me sinto liberto em suas mãos So I say Tudo diferente com a competência Glória a valida a minha força Me sinto liberto em suas mãos Me será sinto liberto? Pôs-me do prato que vos alimentou Agora consegui as mecanhas do teu corpo que fallou Sentem corruindo as minhas feridas Pôs-me do prato que vos alimentou Pôs-me do prato que vos alimentou E dou-me do prato que vos alimentou De igual o cabinets Sentem-me de gas Em bateria Em perdão Em matar devemos Enfim Rwnie Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.